Essa pista em particular, ela tem a tendência a ir leve a ter o safety car. Vamos deixar, ó, tá suave, tá suave. Vamos dar uma estilingadinha agora com a Lara, de leve. É, né? Brasileirinho Ribeiro. Sonhou demais na curva, né? O chat da tarde é sempre mais um, mais um, mais um. Quem faz 20, faz 25. Que isso, cara? Que isso, cara? Ué, ué. Então, isso aí é pra jogar carreira, hein? Aí, aí. Aí, aí, ó, passou. Relaxa, tá comigo, ó. Tá comigo. Vamos se movimentar, vamos se movimentar, vamos se movimentar, vamos se movimentar. Então, ó, pimba. Que porra folha é essa, cara? Aí, rebote. Toca pra mim. Toca a bola, pô. Eu tô livre de três. Eu tô me involucrado. Ontem fui dormir na casa dos meus avós de de madrugada e ouvi um barulho estranho vindo do quarto deles. Tá banido. Parecia um ren, 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 ó, 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 de manhã o veio fode-beise. Tá banido. Opa! Quem roubou a bola? Quem roubou a bola? Cara, a Lara tá forget, a exploded. Todo mundo pediu pit. Falou que ia ser boa. Que isso, que é um bonecão do posto, mano? E o que é esse bonecão do posto? É hack? Que porra é ele? Olha essa becação, viu? Tá rolando. É hack isso daqui, velho? Normal, não é que eu não... Shhh! Shhh! que porra é isso que eu não tinha visto. Não é normal, não, Nidio. Quem tá baladou-se, cara? E os de Copacabana. O que é isso aí, que... Ué! Ah, nossa! Que susto, rapaz! É, quem que eles vão invitar? O Lucas Lucca ali. Ué, o Lucas Lucca vai chamar quem? Ó! É nóis, é nóis, porra! É nóis, caramba! É nóis! E a Tessinha? E a Tessinha? Que isso? Fala deles! Isso aí, ó! Ha-ha! Fala deles! Isso aí, ó! Ah, tá aí, porra! Gal, 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 me ajuda a morrer tomando vitamina, usufocan, me ajuda, minha dentadura, socorro. Olha, meio-tia, né? Meio-tia pode ser duro, velho. Ué! 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 Entrou, errou, errou, o cara também entrou, saímo, ruim, mas tamo aí, e aí, meu camarada? Ué! O traçado da pista, ele tem um leve problema, velho. Por quê? Porque o box, você pode andar mais rápido do que do safety. Então, aparentemente, a gente tá em primeiro, e aqui, a gente tá em terceiro. Entendeu? Cara, regra do jogo, velho. Pergunta quem é Gaules aí, pra gente ver. Ei, Google, quem é Gaules? De acordo com Wikipédia, Alexandre Borba Chiquetan, mais conhecido como Gaules, é um streamer, youtuber, filantropo e ex-jogador profissional de Counter-Strike brasileiro. Que isso? Que isso? Ele começou sua carreira profissional na G3 Nere Shanks em 2001, quando a equipe foi para a final da World Cyber Games. Que isso? Que isso? Que isso? Ele é o Pitágoras. Caralho, mano. É o Pitágoras? Que isso, cara? Ué, Lintinho, você não fez eu com a sua cara? Fiz, fiz. E cadê? Então, saiu isso aí, cara. Saiu esse cara aí. Aê, Lintinho, tamo na área, velho. Tamo na área, tamo na área. É tu esse aí, Lintinho? Aham. Ué. Acho que eu fui para a praia e estou meio moreno. Pô, juro, é só eu aí, velho. Se o jogo falou, então é. Tá aí. Então, só que eu não sei esse comando, velho. Esse que é o problema, velho. Nossa, olha isso. Eles estão segurando, faz falta. Ele vai arremessar. Que tipo de bruxaria é essa? Não, eu deixei. Voltando, voltando. Corre, corre. Estica, agora estica. Agora estica, agora estica. Eu fiquei para trás, Gal. Eu fiquei para trás também. Estica, estica. Aqui, olha. Olha isso, cara. Estica, e aí volta. E aí volta. E aí volta. Aí volta. 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 Eu estou indo, na deliminha. Na deliminha. Aqui, olha. Aqui, olha. As últimas bolas. As últimas bolas. Vem, 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 vem. Espera aí, tem umas gaivocas. Calma, não entra não, na deliminha. Não entra não. Eu gosto muito da violência no esporte, né? Hum, tem um jogo... Doze meses, já sou mula. Q, 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 G, 3, X, se falou X, mama Geraldo, o chato. X? Não, não. Olha aí, cara. Aí, a Letty me tirou a atenção, cara. Toma esse topo, Marreco. Volta aqui, nossa. A bola na mão dele parece um baler de gude. Pega ali, Marreco. Marreco de touro aí. Sem repente... Não parece que ele está batendo uma laranja no chão? Green Machine. Está aí, cara. Está aí, Splash. Aí, olha. Mais fãs. Caralho, os caras têm a placa da minha cabeça na arquibancada. Não, mas qual time? É Atlanta Hawks e New York Knicks. New York o quê? New York Knicks. E quem é o melhor do New York Knicks? Cara, é um dos cinco titulares, né? Pode. E do Hawks, quem é a revelação? O que está marcando mais pontos do time deles. Nas últimas semanas, né? É. Tem alguém lesionado? Só aquele que se machucou. Pode crer. Mas ele não vai demorar muito para entrar, não. E o Peck deu alguma instrução hoje dessa vez? Cara, ele falou para todo mundo que cada um tinha que fazer, né? Aham. E aí, o que é esperado é que cada um consiga compreender a mensagem e aplicar dentro de quadra. Salve, Galdo. Lembra daquela época que você parecia uma tripa sequente. Lembra? Sim. Sim. Toma então, Ramarreco. Toma, Ramarreco. Porra. Vai fazer nada não. Salve aí para mexer, ó. Aqui, ó. Toma, Ramarreco. Ó, se tira, hein? Sentiro. 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 Tá. Vem, passa. Passou. Ó, tá livre ali. Nossa, cara. Fora. Estou ficando no perímetro. Ah, tá. Porque você vai, mano, você vai fazer cesta de três quando a água é líquida. Não, eu estou fazendo que nem a água, cara. Ó, eu já estou aqui, cara. Mano, você é um exímio arremessador, tá ligado? Ó, aqui, ó. Depois também me ajuda lá. Claro, claro. Ó, pode virar. Hum. Beleza, beleza. Errou, errou, errou. Beleza. Calma aí que eu caí. Eu caí, peraí. Calma, Cassiel. Eu estou me levantando. Nós estamos no asfalto ali, Cassiel. Eu estou me levantando. Eu estou me levantando. O que é isso?